Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Sabe, eu nunca estive tão perto... do lado de fora. E aí, é tudo o que você esperava? Não pode ser muito pior lá. Pode? Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Entendi. Espero que saiba usar essa coisa. Já não... A Terra está morrendo. E as máquinas estão fora de controle. Tentos alas. Tentos alas. Tentos alas, vamos. 在wanda. Veja. Venha ao que vier Eu estarei pronta 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 Eu estarei pronta